Alfinete Alfinete No verão faz naturismo Sem calção que não é para dar médico E à tarde vai fazer nudismo Em pilota para a praia do mego E ao ver alguma com tudo à mostra Fica com um leão que ruge Ao ver tanta carne exposta Diz Kiss me love A noite Passa direito Gingando calça Viu cada desagradável Para impor um mar de respeito E a cara bem barbeada E quando vê as estrangeiras No americano não cujo em luz Faz peito e peito Tarsando as galanheiras Kiss me love Oh baby Kiss me love Oh baby Kiss me love Kiss me Kiss me love Só fica calado Quando todos dormem Envergonhado Envergonhado De um sonho Que tem tantas vezes Pesadelos Em que dorme Nos braços De um homem De quem está gravido Vai para trás Oh yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri